A Val Sousa TV comemora o primeiro aniversário. Vamos para a rua tentar saber o que têm as pessoas a dizer sobre o canal. Onde é que costuma procurar as notícias sobre a região? Sobre a região? Na Gazeta, imediato, no Quatro Linhas, com meios de esporte e isso. Costuma ir à internet pesquisar as notícias? Sim, muitas vezes. No jornal de cada região quem atribui na paciência. Costuma ir à internet fazer pesquisa também sobre notícias? Sim, às vezes. Mas geralmente cá onde preciso qualquer coisa, na Gazeta ou assim, é no jornal que temos cá em Passos de Ferreira? Nos jornais de cá de Passos de Ferreira, nos jornais, sim. Costumas ir à internet? Sim, também. Nos jornais locais, normalmente. Costuma pesquisar na internet sites sobre informação? Sim, às vezes. Quais são os sites? O Google, normalmente, e depois lá vou chegando por um motor de busca, usando o motor de busca. As internet, se calhar, é a maneira mais fácil. Atrás do Google, por exemplo, ou outro motor de pesquisa qualquer. Na Gazeta, nos quiosques. Costuma ir à internet? Costumo. E faz pesquisas sobre a informação? Às vezes. A que sites vai? Ao Google, às vezes ao Jornal de Notícias, depende. Portanto, prefere os meios tradicionais ou a internet? Internet, sem dúvida nenhuma. É que sites é que vai para pesquisar as notícias? Normalmente vou sempre ao Google e depois daí pesquiso quer mesmo, propriamente. A internet. A que tipo de sites é que fazes pesquisas sobre notícias? Sobre o Google, Terra à Vista, muitos sites. Mesmo a internet? A que tipo de sites é que costuma procurar? Geralmente é o meu filho, é mais WWS, as brincadeiras assim dele. E só se for mesmo uma notícia, mesmo importante ou assim. Normalmente procuro mais na internet, sim. E em que sites é que costumas procurar? Google, no site Cade Passos Ferreira, normalmente são esses. Preferencialmente a internet, em primeiro lugar. E quais são os sites então que fazes pesquisa? Basicamente Google. Conhece o projeto de televisão por internet Valde Sousa TV? Conheço mais ou menos, não conheço muito bem. Já ouviu falar há muito tempo, há pouco tempo? Há pouco, relativamente pouco tempo. Já foi ver o site? Não, ainda não. Não. Já ouvi falar, mas não tenho conhecimento do projeto em si. Tem curiosidade em conhecer? Ah, sem dúvida, sim, claro. Não. Nunca ouviste falar? Não, não. Não, nunca tinha ouvido falar. O que é que achas deste tipo de meio de comunicação social? Acho que é bom. Muito bom para as pessoas. Eu acho que sim, nós precisamos de qualquer coisa que nos dê assim um bocado mais de vida, não é? Senão, paramos no tempo. Nesta região, que eu tenho conhecimento, não há assim nada de género, por isso acho que é uma boa iniciativa. Acho que é bom, pelo menos para nós que somos jovens, sempre é mais sofisticado e é um... é bom. Acha que é uma aposta? Sim, uma grande aposta. Sim, uma grande aposta.